A professora Eliana Pereira Neves, morta em Regente Feijó, recebeu homenagens nesta manhã na escola municipal em que trabalhava. O corpo de Eliana foi encontrado carbonizado no porta-malas de um carro. Agora a família aguarda o exame de DNA para conseguir então fazer o enterro. Eu vou chamar o Rubens Nakato para trazer então mais informações. Pois é, Jéssica, na escola então que ontem ficou fechada por luto por conta de toda essa circunstância, hoje então professores, alunos, todos os funcionários ali da escola fizeram um minuto de silêncio. Também teve um momento ali para orações e várias homenagens à professora que perdeu a vida de forma tão cruel e trágica nesse feminicídio. A escola também, segundo informou para a gente aqui o próprio município de Regente Feijó, foi disponibilizada uma psicóloga da rede pública para conversar ali também com os alunos que tinham aula com a professora Eliana que lecionava na escola havia 21 anos. Ela estava aí como servidora inclusive há mais de 30 anos prestes a se aposentar e foi vítima aí desse feminicídio tão cruel como a gente noticiou ontem aqui no SBT Interior, até bastante chocante por conta das circunstâncias que ela foi morta, só relembrando o caso, ela foi encontrada no porta-malas do próprio carro com as mãos amarradas, um carro ali que foi carbonizado. Suspeito pelo crime foi preso horas depois da polícia ter encontrado o carro incendiado, ele estava com queimaduras nos braços, enfim, ainda tentou negar que teria cometido ali o feminicídio, mas no fim, segundo a polícia, ele acabou confessando sem muitos detalhes. A prisão preventiva dele foi decretada pela justiça e ele segue aí agora aguardando julgamento e outros pareceres do Poder Judiciário. Agora, com relação ao corpo da professora, ele não foi liberado ainda pelo IML, a explicação que a gente tem é que o Instituto Médico Legal espera para fazer o exame de DNA. Como ela foi carbonizada, eles vão ter que encontrar algum meio de constatar a identificação realmente dela por meio desse exame, exame que pode levar até três meses, mínimo de um mês para ficar pronto e pode chegar até três meses. A família, imagina, angustiada, querendo a liberação desse corpo para poder então fazer o velório, e o sepultamento, está também buscando alternativas para conseguir um resultado de DNA mais rápido. Mas o fato aí é que, diante de toda essa tragédia que ocorreu em Regente Feijó, a escola então prestou as devidas homenagens. A professora, que era muito querida, estava ali há mais de duas décadas no local. Homenagem muito merecida para essa professora que fez um trabalho lindo, com certeza, até aqui. Para a família, Nakato, agora é um sofrimento em dobro, porque a família já está aí desolada com o caso, com tudo o que aconteceu, e tem que esperar aí até três meses para sair o resultado do exame, para conseguir fazer o enterro digno, né? Prestar ali a última homenagem a essa pessoa tão querida por todos é realmente um sofrimento. Obrigada por enquanto, Nakato.